Um problema que atinge um grande número de pessoas, gastrite. A doença é definida como uma inflamação no estômago e se não for tratada pode levar a problemas mais graves. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje nós vamos entender melhor o que é a gastrite, as causas, os sintomas e o tratamento. Veja só. Goma de mascar, biscoito recheado, chocolate. Ir ao mercado e não ficar tentado por todos esses produtos é quase impossível, não é mesmo? Tudo é uma delícia, mas saiba que todos eles podem influenciar na piora ou no surgimento de uma gastrite. Diogo desenvolveu gastrite na adolescência. Desde então, os sintomas persistem. Primeiro você começa com uma queimação, uma espécie de azia mesmo, você começa com aquela queimação no estômago. Ela pode ir, você sente ela subindo um pouquinho, como se aquela queimação estivesse seguindo do estômago para o esôfago, né? E aí ela vai piorando, essa queimação vai virando dor, uma dor encólica. E ela vai ficando tão forte, chegando a te dar náuseas e até vômitos, né? Formado em engenharia, ele conta que quando trabalhava na área, tinha que enfrentar muita pressão para entregar o serviço no prazo. Para cumprir as metas, acabou descuidando da saúde, se alimentava mal e fora dos horários. E foi aí que tudo piorou. Por causa disso, ele decidiu deixar a carreira e seguir a profissão de professor. A falta de controle que eu tinha na minha profissão, do meu tempo, para poder cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, me fez tomar algumas decisões na vida, entre elas mudar de ramo profissional, deixar de trabalhar como engenheiro para trabalhar como professor. Hoje, ele tem mais tempo para cuidar de si mesmo, tem uma alimentação saudável e passa por menos estresse. Além disso, segue algumas orientações médicas. Eu tomo cuidado de comer sempre o que me foi recomendado pelos médicos na época, e tomar bastante água também, e respeitar os horários. Horário de comer, horário de comer, horário de trabalhar, horário de trabalhar. A gastrite é uma inflamação do estômago. Os tipos da doença são classificados de acordo com a duração, causa e o local do estômago que é atingido. A gastrite aguda é causada principalmente pela presença da bactéria H. pylori no estômago, que pode causar dor, náuseas, vômitos, mal-estar e queimação. A gastrite nervosa surge em situações de irritabilidade, medo e ansiedade. A pessoa sente azia, sensação de estômago cheio, arrotos frequentes e vômitos. A gastrite crônica é caracterizada por uma duração prolongada dos sintomas de gastrite, com aumento da inflamação da parede do estômago. Na fase inicial, ela é chamada de gastrite superficial ou leve, quando apenas a parte mais externa da parede do estômago é atingida, enquanto que a fase final é denominada de atrofia gástrica, em que a parede do estômago está quase destruída, podendo até evoluir para câncer. Os sintomas são sensação de queimação no estômago, mal-estar, indigestão, gases, inchaço abdominal e vômitos. A enantematosa é quando há inflamação em uma camada mais profunda da parede do estômago, podendo surgir devido à infecção por bactérias, doenças autoimunes, alcoolismo, uso frequente de medicamentos como aspirinas ou anti-inflamatórios, que causa indigestão, gases e arrotos frequentes, mal-estar e vômitos. Existe ainda a gastrite eosinofílica, caracterizada por um aumento de células imunes no estômago, causando inflamação e sintomas como azia e vômitos, sendo o mais comum em pessoas com histórico de alergias. A gente tem que sempre identificar alguma causa que agride ao estômago, sendo que o mais comum é a bactéria, o ácido e algumas substâncias, como o álcool, como o cigarro e alguns componentes alimentares, que eu coloco como uma lesão química. E alguns remédios também podem ocasionar gastrite. O diagnóstico é feito pela amostra do estômago com a realização de endoscopia, exame que permite observar as paredes do estômago por meio de um tubo fino, chamado de endoscópio. Algumas profissões estão mais vulneráveis a desenvolver gastrite, como os bancários, que trabalham com metas e prazos. Outro exemplo é quem trabalha à noite, já que não dorme e nem come nos horários adequados. De acordo com dados da Previdência Social de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 240 afastamentos por auxílio doença previdenciário por causa da gastrite. A partir do momento que a gente tem a gastrite, nós temos um comprometimento orgânico importante, e aí o trabalhador passa a ter um desconforto abdominal, passa a ter uma náusea, pode ter cefaleias, dor de cabeça muito forte, e aí não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir cumprir a meta, não vai conseguir ter a disposição física que estaria se essa doença estivesse imativa. E para minimizar e evitar o surgimento de uma gastrite, aí vão algumas dicas. Se alimentar bem, evitar frituras e aumentar a ingestão de verduras. É importante também não ficar muito tempo sem comer, fazer atividades que aliviem o estresse e se exercitar. Alencar atividade corporal com prazer emocional, que aí a gente vai conseguir sair do estresse e trabalhar o nosso corpo. E aí 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 E aí